Você que fez o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, que hoje se chama Bolsa Família, ou então se você fez o empréstimo pessoal da Crefisa. É, eu estou falando com vocês, beneficiários do Bolsa Família que fizeram o antigo empréstimo do Auxílio Brasil ou atual empréstimo pessoal da Crefisa. E querem saber o seguinte, se você cancelar a sua conta lá do Caixa Tem, a sua conta do aplicativo Caixa Tem, será que esse banco vai continuar lhe cobrando ou você não terá mais essa cobrança? Neste vídeo nós vamos esclarecer todos esses detalhes para todos vocês. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, se você recebe o Bolsa Família, se fez o empréstimo consignado ou o empréstimo pessoal, precisa assistir este vídeo até o final. Então, se inscreve agora em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todas as pessoas que vocês conhecem, principalmente nos seus grupos de WhatsApp, é fácil de compartilhar. E também, se desejarem nos seguir lá no Instagram, é esse que está aparecendo aqui abaixo, esse também que está aqui ao lado. Vem fazer parte da nossa família também nas outras redes sociais que estão na descrição deste vídeo. Compreendido? Beleza? Então vamos para o que interessa. Pois bem, vocês me mandaram vários vídeos, várias perguntas relacionadas ao empréstimo consignado do Bolsa Família, que antes era do Auxílio Brasil, e o empréstimo pessoal da Crefisa. Várias pessoas me dizendo o seguinte, Jefferson, eu vi fulano, eu vi Beltrano, eu vi em um vídeo, eu vi em outra plataforma, que se nós que fizemos o empréstimo consignado ou o empréstimo pela Crefisa cancelarmos a nossa conta lá na Caixa Econômica Federal, ou seja, cancelar a conta do Caixa Tem, nós não vamos mais pagar esse empréstimo aí. É verdade mesmo? Pessoal, não. Não é verdade. Sendo bem direto aqui com vocês, por que não é verdade? Várias pessoas, de fato, fizeram o empréstimo consignado do antigo Auxílio Brasil, pegaram 2 mil e alguma coisa para pagar ali em 4 anos, se eu não me engano, uma coisa assim, não é? Só sei que ficaram pagando com a taxa bem baixa, certo? Depois que o empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil, que hoje são os beneficiários do Bolsa Família, foi bloqueado, foi cancelado ali pelo governo, não existe uma luta para que esse empréstimo volte, inclusive o próprio STF já votou favorável, estão ali aguardando o Alexandre de Moraes decidir a votação dele, o pensamento dele, ele vai estudar mais. Então, as pessoas fizeram esses empréstimos consignados e depois que foi suspenso, surgiu o empréstimo pessoal, que é o empréstimo da empresa Crefisa. E eu sempre oriento as pessoas a não fazer esse empréstimo. Jefferson, você fala isso porque você não gosta da empresa? Não, pessoal, não, não. Tenho o maior respeito pela Crefisa. Eu falo isso porque vocês que estão fazendo esse empréstimo estão pagando juros altíssimo. Isso mesmo. E eu vou dar um exemplo aqui para você, já para você não fazer esse empréstimo. Então, vejam aí ao lado, esse exemplo que eu trago para vocês. Essa pessoa pegou um valor de R$596,59. Beleza? Esse foi o valor que foi liberado ou que vai ser liberado para ela. Agora, olha o valor que ela vai pagar. 12 parcelas de R$149,00. Ou seja, valor total de R$1.788,00. Ela vai pegar, não vai pegar nem R$600,00 e vai pagar quase R$1.800,00 com esse empréstimo. Ou seja, ela vai pagar aproximadamente R$1.100,00 a mais do que o valor que ela iria pegar com esse empréstimo. Estão vendo aí? E eu aviso aqui sempre a vocês. E as pessoas ainda costumam pegar esse empréstimo. Aí depois vem o arrependimento. Aí várias pessoas começam a criar conteúdos dizendo que se você cancelar a sua conta do Caixa Tem, você deixa de pagar o seu empréstimo. Será mesmo verdade? Não, pessoal. Isso não é verdade. Simples assim, certo? Se porventura você fez um empréstimo consignado, ou na Caixa Econômica, ou em qualquer outro banco, e também fez um empréstimo pessoal, que é esse da Crefisa. E se você estiver pensando em cancelar o seu Caixa Tem para não pagar o empréstimo, você está totalmente equivocado, totalmente enganado. Por quê? Quando o Ministério do Desenvolvimento Social está com o dinheiro para mandar o dinheiro para a Caixa, nessa transição do Ministério do Desenvolvimento Social para a Caixa Econômica, quando ele está enviando o dinheiro, no meio aqui tem aqueles bancos, Caixa Econômica, Meu Tudo, a Crefisa, dizendo, olha, antes de vocês enviarem aqui esse dinheiro, certo? Fulano ou Beltrano fez um empréstimo aqui com o nosso banco. Então vamos pegar a nossa parcela. É isso mesmo, pessoal. Então, quando o Ministério do Desenvolvimento vai enviar o dinheiro para a Caixa Econômica, nesse caminho, os bancos que vocês fizeram o empréstimo, ele puxa o valor deles, a parcela deles, certo? E o restante cai lá na conta da Caixa e a Caixa Econômica faz o pagamento para vocês. Então, se você estiver pensando em algum momento aí cancelar a sua conta do Caixa Tem para não pagar mais o seu empréstimo, infelizmente isso não vai acontecer. O seu empréstimo ainda continua, sim, vindo descontado, certo? Jefferson, eu queria saber o seguinte, e se eu parar de receber o Bolsa Família? Será que eu tenho que pagar ainda o empréstimo? Sim, você tem que pagar o empréstimo. E olha aqui o que a própria Caixa Econômica diz, vejam só. Ao contratar um empréstimo consignado ou outro empréstimo usando o seu benefício do Bolsa Família, se porventura você atrasar as contas ou parar de pagar até o vencimento determinado pela instituição, você terá que arcar com essas sanções. Que sanções são essas? Aí diz, juros diferidos sobre a sua dívida. Se deixar de pagar as parcelas do seu empréstimo, será considerado inadimplente. É, Jefferson, então quer dizer, se eu perder o meu Bolsa Família, eu ainda tenho que continuar pagando o empréstimo? Sim, não sei de onde você vai tirar. Mas você vai ter que pagar esse dinheiro aí. Porque senão você vai se tornar uma pessoa inadimplente e vai continuar devendo aí ao banco. Entendido? Jefferson, mas de todo jeito eu quero cancelar o meu Caixa Tem. Como é que eu faço? Simples, vou orientar vocês com a própria Caixa Econômica. A Caixa Econômica, ela responde tudo, tá pessoal? Pois é, olha aqui ao lado. Olha só o que a própria Caixa diz. Como posso solicitar o cancelamento da minha conta do Caixa Tem? O cancelamento da conta pode ser solicitado diretamente pelo cliente no aplicativo Caixa Tem. Você mesmo pode fazer esse cancelamento, certo? Nas opções, tanto para o iOS, para quem tem iPhone, quanto para Android, você vai lá, no iOS você vai colocar opções, ajustes. E no Android você vai colocar configurações. E lá vai ter o nome. Encerrar minha conta. No Caixa Tem, todo cliente atualiza os dados, recebe a orientação sobre o encerramento e faz o pedido que será processado em até 30 dias. Você solicita o seu cancelamento, que a sua conta seja cancelada. Em até 30 dias a sua conta, ela será sim cancelada. Caso o cliente não possua o aplicativo Caixa Tem, porém, poderá efetivar a solicitação em qualquer agência da Caixa. Um exemplo, se você não souber cancelar a sua conta, vai na Caixa que você consegue, certo? Jefferson, se eu encerrar a minha conta, ainda vou poder receber os meus benefícios? Eu sei que vocês vão perguntar isso, não é? Jefferson, e se eu cancelar o meu Caixa Tem, eu continuo no Bolsa Família? Sim, pessoal, você continua no Bolsa Família. Você continua recebendo o Vale Gás. A sua conta do Caixa Tem é uma conta normal. Isso não vai impedir o seu recebimento do benefício do Bolsa Família. Então, não se preocupe que você continua, sim, recebendo. Jefferson, eu queria saber como é que eu faço isso. Se vai ser criada outra conta, como é que eu faço para criar outra conta? Olha aqui o que diz. Presta atenção. Aquela mesma pergunta que nós vemos. Se eu encerrar a minha conta, ainda vou poder receber os benefícios sociais a que tenho direito? Caso você encerre sua conta e tenha direito a um benefício social, ou seja, pago por meio da conta poupança digital, uma nova conta será aberta automaticamente para o recebimento, conforme autoriza a Lei 14.075 de 2020. Lembre-se, após receber um benefício social, você não precisa encerrar a sua conta e pode continuar usando-a normalmente. Ou seja, Jefferson, eu cancelei minha conta. Não queria minha conta lá no Caixa Tem. No outro mês, você recebeu o Bolsa Família. A Caixa ou qualquer outro banco pode... Outro banco não. A Caixa Econômica vai abrir outra conta, um outro Caixa Tem, para você automático. Por quê? Porque a lei autoriza que a Caixa faça isso. Simples assim. Entenderam, então, um simples resumo. Se, porventura, você fez o seu empréstimo, um empréstimo consignado, ou você fez o empréstimo lá da Crefisa, e está pensando que, se cancelar a sua conta do Caixa Tem, você não vai mais pagar o empréstimo? Pessoal, isso não vai acontecer. Lembrem-se, quando o Ministério do Desenvolvimento manda o dinheiro para a Caixa, nesse meio caminho aqui, os bancos já tiram lá o empréstimo dele. Beleza? Agora, se, porventura, você fez o empréstimo na Crefisa, já terminou o pagamento, e mesmo assim a Crefisa está fazendo desconto da sua conta, deixa eu te dar um conselho. Procura um advogado, porque o advogado vai entrar aí com cobrança indevida, e você vai receber aí um dinheirinho bom da justiça. Pois é, a justiça não, né? Da parte rec, no caso, seria o banco que está fazendo essa cobrança indevida. Gostaram do vídeo? Compartilha com todo mundo. Começa a nos seguir agora. E outra coisa também, presta atenção, esmaga o dedo no ar. Fiquem todos com Deus. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Valeu, falou e fui!